O que é da frente aqui, ó? Não, não, jogar em caixa é pior merda que vocês podem fazer, né? Só sobe no L e mete o pé. Não, Pai, pô dentro do submarino pra nós meter o pé, entendeu? Não. Negativo, cara. Como eu tô lá embaixo, eu tô passando lá embaixo do porta-avião, os caras vão ir no porta-avião. Ah, eu já tô aqui. Não, os caras vão vir seco achando que eu vou depositar aqui. Ó, SDV Amalhão, 3-7-111, 110. 1-3-7-110 não é você, ele tá atrás de você. Uhum. Tá vindo seco. Certo, você deve estar aqui, ó. Mas vai também. Eu vou tomar... Hein, Scar? Oi. Vou tentar pegar aqui o Ghost, hein? E, e, e... Ah, você vai esperar que eu vá no encontro, né? É, vai subir devagarzinho, tá? Se você conseguir ir pro meio do mar, você consegue guinchar o submarino e entrar de garupa. Não, aí você vai ter que sair do submarino. Aí, o que que vai acontecer? Mas tinha que ter dois, hein? Dois o quê? Pra que buscar de coisa. Não, você não ir para a droga em qualquer lugar, cara. Tá, mas eu tô falando assim. Ó, se ele pegar aqui, nós consegue depois estar, por exemplo, na empanagem, entendeu? Tenta pegar negativa, tenta pegar negativa. Passa reto do primeiro drone, rapaziada. Do primeiro ATM. Exatamente. Segue essa linha que eu passei. Cara, marca. Eu não tô no grupo. Isso, passa aqui, ó. Para aqui, ó. Para aqui. Onde eu marquei com ponto, ó. Chamei, né? Scar, você já ajuda. O que que você precisa? Tomei tiro. Tira pra caralho. Eu falei que o senhor, eu vim seco, eu vim seco. Calcatch, peguei. Marca de vergonha, rapaziada. O que que eu tô fazendo? Vem, vem aqui. Marquei. Calcatch, toma um. Tá. Cara, eu não tô vendo essa marcação. Aqui, ó. Vem comigo aqui. Tá. É rápido, parte de mim. Rápido de mim, rápido. Tô subindo, eu tô vendo. Sendo a profundidade. É o lugar de superclase? Eu falo. Você tem que sair do... Você tem que sair do... Vem pra debaixo do coisa aqui. Tô subindo, tô. Sendo a profundidade. Tá, você vai ter... Tinha de moto 600 mil no porta-viões. Tank, 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 terror, tank, terror. Sai, 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 sai. Maikeira. Vai abaixa, 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 abaixa. Vai dar. Tô baixo, ó. Tem que ter 70 neta aí. Vai, Sky, é o seu. Dá conta? Maikeira do meio, é do Maikeira também. Não, eu dou. Ok, vocês são descontos. Tudo que for aéreo, eu dou conta, meu joão. Tá. Vocês começaram a eliminar a proteção, ó. Até eu chegar lá embaixo, ó. Psh, não é potente não. Aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Marquei. Lá embaixo, ali. Não é que eu tenho isso aqui. Se ficar um ele, um ele, um em cima, lá. Porque eu vou te bater para os caras que saberem a ideia, né. Você quer que pegue um caso, Oscar? Negativo. Tem alguém, tem alguém batendo bola aqui, grosso. Ah, não, que eu. Eu que tá atirando. Ó, eu pego quatro aviões. Até. Afunda, só. Não será lá, não será lá. É em mim, é em mim, é em mim. Tô muito rápido lá, nem tá conseguindo chegar. Tô aqui, Jato. Ah, e aí? Black Vast. Tô Chica. Black Vast. Tá embaladão, né? Pega o K-Ec, pega. Vou nascer em Célula K, né, cara? Tô escorrendo bem lá. Vou comprar um Gorgo, Oscar. Oscar, tô indo bem lá na minha esquerda aqui, ó. Deixa eu pegar esses caras tudo. Na minha esquerda. Dê uma pra mim, Oscar. Aguenta aí que eu vou comprar um Gorgo, tá? Vou dar cover pra você. Tô clicando pra esquerda. Não me engano. Estou escutando claramente. Será que é o Strider? Não. Será que é o Gorgo? Não, cheita. Eu não sei o que é. Para, viu, velho. Que agonia esse FPS caindo, velho. Ele não levanta a gente, tá no fundo do barco. Ó, ó, ó. Tá atirando lá. Não é em mim, não é em mim. Tá atirando em mim. Não, afunda, só afunda. Então, dá pra ver os tiros aí. Então, dá pra ver que ele tá tirando, tipo assim, 100 metros pra trás, por causa do ponte. Tem, tem até robôs. Estou vendo que todos eles subaram embaixo de mim. Baixo? Uhum, tem. Tá em mim. Mete o pé que eles atiram, tá? Socorre. Só vai andando, vem nascer. Você consegue furar de novo? Sim. Consegue. Calério. Como assim? Aguenta aí que eu vou pegar um Gorgo aqui, Oscar. E já vou subir pro morro aí na frente aí, ó. Bem vindo, bem descendo. O suporte que eu posso dar pra vocês é o suporte de fechar o céu. O resto... Isso. Cara, eu tô com roupa de mergulho e com uma caixa. Eu vou fazer o desembarque, vou levar a caixa pra dentro d'água, vamos botar o dinheiro dentro da caixa e a gente vai se dividir. Vou atacar do outro lado. Tá, eu vou te pegar o CDL e te jogo, sei lá, entendeu? Mas eu tô com a caixa, velho. Tem que botar a caixa na água. Pera aí, eu vou chegar lá. Faz o seguinte, faz isso daí e depois... A praia ali, ó. Só fica perto da praia que eu vou fazer o desembarque na caixa. Faz o seguinte, trola os cara. Coloca o dinheiro na caixa e o Neto vai começar a subir com o Submarine e você vai morrer. Eu vou tentar pegar ele e vocês vão morrer. Aí os caras vão achar que explodiram o dinheiro dentro da caixa. Isso. Aí vocês vão desistir. É, não, 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 não. Estratégia boa do caralho, nossa. Você quer que compre o Gorgon ou coisa? Não, não dá pra ir fundo porque o Submarine vai fazer uma poeira. Tô vendo a poeira do cara muito longe de mim, cara. Aham. É, não precisa ir tão fundo, não. Caralho, que agulha da desgraça. Aham, o bagulho é tenso mesmo, cara. Ó, o Gorgon é 350 mil, mano. Tem que pedir o drop? É a loja. É a loja? Não sei, só vi o drop. Escuta aí, passando aqui. Cadê o coisinha? Você vai demorar, Pabones? Não, tô chegando na praia aqui. Tá. Então vai, já leva a caixa na mão, vem nadando pro Pabones, ô. Vem nadando assim, ó, vai pro perto. Faz um jet, ô, Pabones. Não, fica no mesmo lugar, deixa que eu vou, tá ligado? Pra causa dos caras. Se eu fizer o jet, os caras vão jogar a T, eu vou morrer. É, vai no seu tempo. É pra ir no Pabones, né? É, vai no seu tempo. É pra ir no Pabones? Não, não, vai entrar no mapa, aí quem vai fazer um quad e vai pra você. Tô com a caixa, entrando na água. Tem um veículo chegando aqui, tem um hunter chegando na minha posição. Vocês estão muito próximos do Pabones, tem que estar aqui embaixo, ó. É, mais embaixo. Escuta, dá uma com o Pabones lá. Tô chegando lá pra dar cobre. Ah, bugou. Solta o objeto. Mergulha aí, seu filho da puta. O quê? Te matou? Não, bugou. Tem um hunter aqui, velho. Tá, mova esse objeto. Deu, deu certo, deu certo, tô indo. O que você fez? Eu tô com a caixa aqui debaixo da água indo pro coisa. Você vai sair do submarino, depositar um milhão e cacetada. Um milhão? Hã? 11, é, 11 milhão. É, deixa eu ver aqui como é que tá escrito aqui, ó. Eu vou fazer uns 90 graus aqui, que os caras estão na boa, tá vendo? Os caras estão indo fundo, eu tô vendo a história mesmo. Eu vou depostar, entrar no submarino e meter macho. Isso, ele vai morrer por... Já macho a caixa. Vai explodir, bate o submarino na frente deles. Não tá tirando de dentro, suba. Você tem que entrar atirador, tá com esse dar... É, o que que tu vai fazer? A hora que tu botar o dinheiro aqui na caixa, tu sai correndo pro... De encontro eles, entendeu? Pra tirar neles. Os caras estão indo muito baixo pra ver, ó. Porque os caras estão uns 20 milhão de mim. Só que eles não sabem o doutor. Eles sabem os meus PowerPoints. Tá. Morri. Ué? Bateu, bateu. Bati, foi mal. Abriu no mapa. Bate, estava voando baixo. Estava de quê? Estudio. Estou indo, estou indo, estou indo. Cara, o Hunter passou por mim e não me viu, velho. Estou fazendo, estou fazendo, tá, mano. E anti-aéreazinha chulé, hein. Eu vi o mais perto possível da costa, porque ele é muito maior. Tem, ó, o... Tá. Tem um Hunter aqui, tá? Ele está acompanhando. O veículo está acompanhando. Está te vendo? Está em cima. Ele não está me vendo, a gente está no fundo do mar. Não tem como eles me ver. Boa. O Hunter está em cima? Tá. Nesse costão aqui, ó. Tá bom. Se eu tiver um ideia, melhor. Você consegue colocar a caixa dentro do submarino? Eu consigo, cara. Mas aí, se ele estorrar o submarino? Não. Você coloca a caixa dentro do submarino, a gente sai dessa praia por causa desse Hunter. Aí, eu te dou o submarino e deposito o dinheiro. Como assim? Ó, estou chegando aí, porque ele está muito raso e vai aparecer o submarino. Está muito raso onde você está. Caralho, então vamos mais para o meio, pô. Coloca a caixa dentro do submarino, entra no submarino e confira, cara. Põe o dinheiro, tem que pôr o dinheiro. Mano, aí nós vamos afastar, pegar embalo. Eu saio, tiro a caixa e deposito o dinheiro na caixa. Ele vai embora por cima dele. Não, eu vou pugar um novo coisa, hein, que morre. Eu estou com medo de encarar ele aqui, cara. Não, se o Favonus estiver parado com o Jim, com a caixa, você desce e coloca, rola o scroll na caixa, depositar. Só que o Favonus tem que ficar paradinho. Coloca ele no fundo do mapa, mano. É, eu vou colocar, eu vou soltar. Está muito raso aí, cara. Está muito raso. Aqui, olha, eu estou indo mais para o fundo, velho. Estou indo mais para o fundo. Tudo bem que o freio dessa porra é bom. Quer ver que eu vou começar a expontar aqui, trens, cara? Vai sair o periscope do submarino. Na hora que vocês depositar... Eu estou do lado do Favonus. Então, mas vocês estão nadando em cima? Está muito raso. Solta a caixa, Favonus. Solta a caixa, solta a caixa. Está de mergulhador. Está soltado. Está de mergulhador? Está, ué. Soltei. Soltei a caixa aqui onde eu estou. Está na minha posição. Eu vou dropar a caixa. Os caras não estão mandando em volta mais. O Favonus vai correndo. Eles acham que é o Favonus aí. Vai nadando para o outro lado. Vou parar, Favonus. Solta a caixa, Favonus. Está aqui, a caixa está aqui. Cuidado para não... Essa porra é muito bugada, cara. Hoje já está. Bota o dinheiro aí. Nox, você põe o dinheiro, você fala. Nox, sumiu o dinheiro. Vou espontar em outro lugar, tá? E agora é só um pegar a caixa e vazar com a caixa. É. Fala rápido. Qual que é a estratégia? Foi. Foi? Foi. Eu posso mover com ela? Posso mover com ela? Pode, pode. Tá, vai. Solta aqui, solta aqui. Vai em cima, vai em cima. Solta aqui. Vai em cima do... Distrai eles, distrai eles. Eu estou distraindo o dinheiro. Eu estou testando, eu estou testando. Então vai, um, dois, três. Sobe, só vai, está vazado, está vazado, está vazado. Eu acho que eles vão me seguir, eu acho que eles vão me seguir. Não, não, vai. Eles não viram para eles. Eles estão me seguindo, eles estão me seguindo. Eles não me viram, cara. Não me viram para eles. A abstração vai ser reza. Você está com 500 ainda, Neto, você não depositou tudo. Não, eu estou esperando me seguir, cara. É, pô. Cadê Deus? Você está muito ruim. Ele está desganado, rapaz. Botava 201, só botava 200 pila. Está me seguindo, está me seguindo. Não saiu ninguém do submarino. Qual é a direção que eles estão? Alguém consegue... Está atrás de mim? Terror? Por que, poxa? Ele me freou, freou, está botando, está botando, está botando. Ele me viu. Te viu? Com a caixa. Me viu, com a caixa, fodeu. Você tem uma cidade? Agora que eu vi, velho. Não tenho. Ele voltou para trás. Ele voltou para trás. Não, ele não me viu, não. Eles não me viram, não. Que capaço, velho. Vai, vai. Não. Agora, na caixa. Perdi uma divisa. Perdi uma divisa também. Eles deram ré, velho. Eles voltaram. Deram ré, deram ré. É que eles viram que o dinheiro saiu. Vai, vai. Vai mais mais possível. Por que eu vou te trair esses caras? Ah, eu estou indo, estou indo. Ô, Neto. Oi. Tem vinho que jogou. Tem um barco aqui, velho. A vontade de esconder esse bagulho. Deixar essa caixa colada nesse barco. Coloca no céu. Tem que fazer alguma coisa, hein, seu vagabundo. É. Eu vou tirar meu... Você está com o stride aí em cima? Não. Eu vou dar um kamikaze nele. Espera aí. Não, só um AT ali já resolve. Os caras só estão... Ele vai dar kamikaze para quê, terror? Eles perderam para a banda de vista. Eles perderam de vista. Perdeu. Eu vou dropar meu dinheiro, eu vou ficar em cima do parabões. Bele ou não? Vou dropar para ele parar, né? Não, aperta a aspa e vai jogando. Dá pra... Você está dando bem? Aham. Aperta a aspa e joga. Eu não sei se buga. Buga um pouquinho. Por isso, os caras estão trouxas. Eles voltaram porque eles pensaram que o dinheiro ficou lá atrás. Aham. Trouxa. Caralho! Caralho! Nossa bola explodiu. Nossa bola explodiu da água. Não tem problema. A gente... Você morre, cara. Pronto, subi do mapa. Estou invisível. Desliga o frame. Tem corrido espontado, cara. Belezinho no teu spot. Você dá ideia boa. Não, peraí que agora nós vai. Aí, ó. Pronto. Olha o mapa. Ah, eles já apagaram. Sumimos. Agora eu vou procurar ele e vou dar a minha vida. Você vê onde ele marcou? Eu não lembro se a gente fez a troca. Eles estão lá procurando. E somente o pé. Caralho. Eu não esperava vocês que estão gravando isso. Tá atirando tudo. Bom, ele, 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 ele. Ele? Então tem eu? Tem uma granadeira atirando. Tem uma granadeira atirando. É um strainer. Ah. Nossa, estudei muito. Travou demais. Antiaérea? O que que é isso? Está vindo em mim? Emissão? Antiaérea. É, é, não, não, pô. É a, é uma granadeira. E aí. No aeroporto. Está acertando aqui? Bom, Boris, salva, salva essa caixa aí. Não, está andando com ela. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, pegar algum veículo para tirar. Ai, achou-se, Marino. Está contigo? Está aqui comigo. Está longe para cá, ele está longe. Ah, meu poder de vista. Mandaram um AT aí. O cara está muito puto, velho. Eu estou pegando na superfície. Eu estou pegando na superfície. Eu estou pegando na superfície. Estou. Estou aonde? Estou aonde? Em cima do Neto. Estou perto do outro, cara. Sai para ali, meu poder de vista. Não, a gente está longe, está longe. Parece que está perto, mas está longe. Ele está me acertando aqui. Ele vai acertar o outro também, também. Caiu. Boa, boa, boa. Mas acertou. Acertou? O carro capotou. Ele está parado no fundo do mar. Ou ele não vai se foder. Quem morreu, hein? Eu morri. Não mete o pé, papai. Cara, agora qual que vai ser? Querem que eu vou subir o gorgo. Subiu não, vou tirar um gorgo ali. Rapaziada, o esquema é o seguinte. Vocês vão ter que encelar a cano. Eu sei o que eu faço. Calma, calma, calma. Eu sei o que eu faço. Já perdemos, já perdemos. Já perderam a... ... de vista. Tem tempo. Vou arriscar perder o jato agora, hein? Ó. Tem Black Vasp, hein? Vai... Vai em mim, né? Porque ele está... Ele está no fundo do mar... ... circundindo. Pera, está no fundo da água. O escar. Johnny Moor tomou, pera. Tá vendo? Sua chupa, Johnny Moor. E ele gosta de jogar de jato. Eita, de jato? O Jotaram veio de frente. E ele tomou. É. E ele... E ele é bom de jato, hein? Ai. Mas você é melhor. Eu vou comprar um gorgo agora, porque esses caras estão na bosta. Vou colocar isso tudo. Não, o gorgo não. Vou tirar... Comprar um hino aqui. Não, o gorgo é... Qual que é bom com os caras? O gorgo é pior, né? Depende. O que você quer? O gorgo... Ele atira mais, né? O gorgo tem 280 munições auto-explosíveis de 30mm. Isso. 120 APDS. Acho que ele é pior. 4 Titan. É, o Titan. Já pega essas anti-aére. É, as anti-aére guardou, na verdade. Perdão. Capturou o aeroporto do norte. É, é o cara que tá. Ah, tá. A vó da polícia. Ó, fica esperto, que eles podem entrar no time... O pô. E explotar. Pois é. Eu já tinha salvado essa caixa no chão. Não, mas eles não vão conseguir pegar. E matar do mapa. Não, mas aí se foi denunciar e exachar, não, e como você tá na água, né? E fala grave, mostra, ó. Cê tá gravando aí, tá vendo? E eu não tô gravando, cara. Não, aqui mostra. Qualquer coisa eles te achar. Eu gravo aqui. Se eu boto pra gravar aqui, eu vou rodar isso daqui a um FPS. A menos um, o jogo vai rodar de costas. É. Eu tenho mais dois mísseis, eu vou... Vai rodando. Vão subir mais algum. O jogo é 350 mil. Tô pegando ele aqui e metendo o pé pra ele. Isso, terror. Compre um carrinho e um SVD. Tu me encontra... E desembarca aqui no azulzinho, ó. Nessa praia que tem. Não, não, eu vou dar cover pra vocês, cara. Eu vou... Não, não, eu vou dar cover pra vocês, cara. Eu vou... Não, não, eu vou dar cover pra vocês, cara. Não, não, eu vou dar cover pra vocês, cara. Ah, não, verdade. Aqui eu já posso fazer um water scorer, velho. Não, não. Não, não. Eu meti uma dessa e um dia perdi 12 milhões. Não inventa não. Não. Você vai nadando a boca. Não, eu já vou dar cover, cara. Eu vou dar cover, então. É. Pera aí que eu vou subir aqui pra pegar a visão dos caras. Mas é pra eu ir aonde aqui, cara? Só vai nadando. Só vai nadando. Sai de perto da... Vai, 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 vai. Deixa ele esquecer da gente. Eu vou dar uma treinada aqui. Calma só. Vou pegar uns milhões da ATM. Vou dedicar uns 20 segundos de total. Só vai achar que eu testei. Tomei. Acabou o míssil. Peguei. Ó, dois a um, hein? Dois a um. Pegou ainda, loucado. Só com o míssil, cara. Só tinha um. Ele mandou de 10km, 8km foi vindo, sabe? Aí, três míssil. Você passa uma ATM, saca uns milhões, fala no chat, valeu, parabéns na galera e deposita de novo. Não, tem que ser o Neto. Só, só espota. Eu morri, eu morri, os caras vão ver que eu tô fora. Não, mas tá na caixa aí. Tem que ser o C, sabe por quê? Eu tava lá em cima com o jato, não daria tempo de pegar. É, tem que ser o C. Se espota aí com os milhões. Eu acabei usando o 3, vou ficar com o 9. Errormente nessa área aí. Vou entrar. É a esquerda aqui? Pede um L e resgata o menino lá, então. Tá com a caixa, Paulo? Eu tô indo lá. Tá aqui. A caixa tá aqui. Mas vamos sair de... Ah, peraí, vamos ver pra essa área azul aqui, ó. Peraí, não ali, cara. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Marca no mapa pra eles. Não, é porque... O que eu ia falar? Era só pegar o... Você não entendeu. Tá na caixa o dinheiro. Vocês não vão se escotar. Não, eu sei. Mas é que o SVD dá pra embarcar dentro do... Igual o quad, tá ligado? Ou reboca. Não, não. O Sky vai fazer um quadro, um carro aqui. Pede um Strider. Ele para na beira. Você tira a caixa aí. Coloca... Você tá com a caixa na mão, não tá? Eu tenho 26 mil dólares de um... Dá pra pedir um carro aí. Não, não, não. O Sky vai pedir aqui, ó. Terror, melhor, melhor. Eu vou em Celacano, pego um L. Fico na lateralzinha com a L ligada. Mas... Ele sobe no hélico, espotado mesmo. Joga ele na TM. Tem que vir lá. Vocês vão pegar, ó. Vai pegar o quê? Jato. Guarda o dinheiro aí agora. Não, acho que agora não. Porque eles já... Já me derrubaram. Mas é só... É só... Só pede um carrinho fuleira. A gente embarca a caixa no carrinho. Exatamente. Eu tô em mim, cara. Eita, menino. Eu só vou dar cobre. É a do Scar. Nasceu, Scar? Aham. Pode ir embora? Pode. Devia, já. Pode ser. Caralho, aqui é fundo, irmão. Faz um... Pede um carro, é isso, Scar? E... Aí ele vem nadando aqui, ó. Põe na caixa no carro e mete o pé pra Salacano, cara. Eu vou ficar com o Gorga aqui, ó. Tipo, tem que ir protegendo lá em cima. Se eles pedirem um jato, alguma coisa, vocês comprar... Eles vão ver o Gorga aqui. E eles não vão ligar pro Strider. Exatamente. Vai ser 50% de chance deles com a L, então... É, ou pode ou não pode. Tá vendo o Strider, velho? Tá vendo? O Strider tá aqui, né? Tá? Não tô pegando. Já vem nadando pra saldo pra descartar, papo. Lá na frente, não é em mim, não. Lá não descartar, vai nadando. Lá é que... Lá é que... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Estou roubando o plano, só que o cara me matou Estou roubando o plano, ele está vindo buscar O Neto podia nascer Não, velho, estou chegando O velhinho no SBD, só tenho que ter certeza Que o cara não está aqui Mas é que eu te falo, tem o Wesley Elite O David O que tem que fazer? Tem alguém que tem dano Tem Tem alguém que tem dano Deixa eu ver quem está no seu crux Não sei não Ah, mano, como é que eles vêm aqui? Vem para baixo aqui O que é que a gente está vindo para cá? A gente está aqui, né? Vamos estar aqui O dinheiro sumiu Todo mundo está aqui O cara morreu com uns 500 mil só Então se a gente está aqui É porque ele está aqui Esse foi para vocês aí já O rino ou o coisinho? O carro armado eu me garanto O rino não Estou escutando o carro O carro está vindo para mim O carro está no meu pingo Estou pegando visão Tchau, Scar Eu vou fazer ele subir aqui, tá? Você tem visão de mim? Olha se você vai ter visão de mim Ah, estou no teu gorgon Tá, espera Olha se você tem visão de mim aqui Sim Tá, aqui, está aqui Mãe, esse negócio de elite Estava parado lá na ilha Tem tempo, cara Estou vendo o carro Tá, mãe Mata Está mirando em mim Mirando você? Vou quebrar a gunner dele Vou furar o pneu Estou dando tinê Estou dando tinê Não, não, não Espera aí Lá, lá, lá na coisa Lá na coisa Vai tirar outra coisa, ó Lá na garagem Não, manda no rino Atomate, sniper Vou lá Não sei, vou lá Ele está a missão de rasgaste, ele não acabou não Eu acho que esse loot está aqui Vamos descobrir agora Tá Helicóptero hostil está indo aí Mete o pé, Neto Cuidado, Neto Cuidado, Neto Não, pera Cuidado Eu faço Só preciso de chegar mais perto Qual que é bom Terrestre, esse cara O Néphron Você vai querer pegar jato? Ué, vou pegar um aí Para matar nesses caras É que eu dei kamikazes no rino lá Mas não deu certo Não foi esse teu kamikazes Não tinha mais missão? Não Eu tinha mandado um rapaz Oxi Você não tem missão? Mandei nele no outro lá, né No coisinho do drone Mas não pegou Caralho Cara, não confia isso pegar jato não, velho Para vocês bem sinceros Os jatos daqui não valem 4 milhões Não Eu vou te ajudar a ajuda Só para vocês esportarem um helicóptero no X Tá, o helicóptero no X está passando aí Então, é para fazer isso aí, ó Já estou levando o seu helicóptero, já Mas se as marcar com o Signator Não, eu estou dentro de série Ah? Aham Eu só precisava saber se o rino está ali, hein, cara Tá, tá, o rino está lá Alguém deu alguma coisa, né, irmão? Tá? Tá Então, eu vou dar bala um pouco fora Ele não é um pouco mais, mas é mais seguro É, eu estou levantando, olha É, o cara que te mata, olha Tomou o tiro do tanque É, o cara destruiu um submarino atrás do meu veículo, cara Você acredita nisso? Hum Me dá puta, cara Onde mais eu ver nesse submarino aqui, cara? Já sei lá embaixo Os caras saem que o dinheiro está aqui pela movimentação nossa Sim Não, mas agora pode ter que salvar a caixa, pô Porque você não deslogou com o dinheiro, o dinheiro está na caixa Depois volta e pega Tem a 10 no ar ainda, não? O rino tem radar? Tem Tem Só que é passivo E anti-aérea que tem ativo, né? Hum É, ele tem ativo E o radarzinho fica azul Como é que é passivo? Passivo é só o radar Então não fica azulzinho, sabe? Se você apertar CTRL R não faz nada Entendi E o ativo fica azulzinho Ele liga Eu vim que quando a gente jogava no outro 8, né? Caramba, o cara jogou o Blackfoot em cima de mim, cara Mas eu não Os caras estão loucos em cima de mim, velho Que susto da porra, velho Nem vai pra lá, velho Nem vai descendo, vai subindo Vamos lá pra o final do mapa, velho Vai pegar reto, reto, reto Vai pra Shao Kea, olha lá Vai pra Shao Kea Falei, cara, até ele subiu Ahn? Aí, ó Tivesse que pegar Se eu tivesse ficado paradinho com o Faunir Ele subindo Com o dinheiro na mão, hein? Botei ele me tirando pro outro Sotei que ir pro outro lado, né? Tava Eu tentei, aquela hora lá O... O que acertou Você tentou no... Tá bem Vai descendo No sentido daquela ventre só lá embaixo Vai no final do mapa lá É um estrada aqui Tudo isso Tu não consegue me pegar no meio do caminho Não O que eu tô pensando? Tô pensando que eu vou dar balão Eu vou jogar o STD pra você Estrancado A estrela tá explodida Não Eu pego o outro lá no fundo, ó É um estrada ali Não Mas aqui eu já tô pensando o seguinte, cara É embarcar esse... O carrinho que tá aqui, ó Você entrar no carro, você vai dormir Eu tô tomando a pê, cara Eu tô tomando a pê Tô verão Tô todo lado Você sabe por que eu tô morrendo? Porque o submarino tá nas costas do meu veículo E tá pegando o submarino Explodido Eu só não morro com o carinho A gente já pegou preso aqui na fraseira dessa porra Caralho Os caras tão sedentos, né? Tão Eu vazio no caminho aqui, cara Eles já tão de coisa, teliê E fantaria E fantaria Marca Vinha no grupo, Scar Ah, não tá muito perto do Scar, velho Vem logo, Scar Não dá o que eu quero Mas o guarda é exatamente ali, ó Todo mundo tirando Sou eu Meteu o pé Mas o guarda tá fora d'água já Eu extraio e meteu o pé Dá vontade de fazer um lar escuro E aqui sem comer nada Sabe o que você pode fazer, ô Pavonis? Soltar a caixa Soltar a caixa E a gente tenta editar bem E marcar ela no mapa? Marcar no mapa e a gente tenta buscar ela Marcar no grupo É, no grupo Porque eu acho que alguém tá tentando, cara Eu também tô achando Porque esse não tá indo neto, tá rodeando a água Tá vendo a água de novo Que vergonha, então O que você pode fazer? Você pode desconectar também O dinheiro não tá da tua mão, já tá na caixa Só que eles vão marcar onde você desconectou, né? Só que aí tinha que ter outro lá pra pegar Não, os caras também não são burros não, velho Tá todo mundo aqui, viu? Eles não vão conseguir virar Do nada lá pro aqui, lá Do outro lado do mapa Cadê o carrinho, Skar? Vai Tá lá Fala tu falando com os caras Os carinha que tá do carro Ah, perdizão Tá melhor, tá bem Eu tô chegando lá pra pegar o navio Eu tô chegando Tá, o próximo daqui, ó Tá Tô chegando Eu vou entrar na água antes Eu não vou chegar perto de você, não Aqui, cara, ó Se tu desembarcar Olha o mapa aí É, quer ver, ó Vamos fazer um pontinho Olha o que você vai fazer ali, ó Olha aí Eu já sei qual vai ser jogada Só tem que A gente só tem que verificar aqui O ponto pra te desembarcar Por quê? Até esse ponto aqui, ó Até o ponto 1 Eles têm visão de tudo Vai ter que ir lá em Celacano Comprar o carro E desembarcar aqui, ó Do ponto 2 Cara, eu vou te falar Vai ser na negativa Vai ser na negativa do morro Os caras não vão conseguir Te ver desembarcando É, aí vai pra desembarcar eu Já tô chegando pra comprar lá Eu vou te falar Tá bom Você sai da água Você tá no tempão aí Eu pego o submarino Eu vou por dentro da água Até o lado da ilha lá Se você quiser ir comigo É, entendeu? Esse aí é o esquema Eu te busco A gente bota a caixa do submarino Atravessa pro outro lado E vai Exato, exato Se esses caras tiverem do outro lado A nossa equipe daqui Estão calando Seresa Agora dá pra fazer a taxa que você falou lá Eu vou aqui pra aquela Vs lá do sul Ao contrário do mapa Lá na Pucu que pariu Vou sacar 11 milhões E vou Esporta Olha como é que eu tô indo o carro no reto, cara Não, não, não Não, tu vai Dá a pista boa pra eles A pista boa pra eles Vai ali em Panagia E saque 11 milhões ali 11 milhões e 540 Tá, então ele ficou com 540 Eu vou sacar 10 milhões e 900 e pouquinho Aonde que foi 11 milhões e 500 Ah, eu fui devolando Peguei Foi, ele copiou Do chat Como é que você fez pra copiar o outro? Escrevi Digita isso aí Não, é mais fácil eu coisar ali agora, Scar Eu spot ele lá em cima ali, ó Não, não Enxalqueia No vermelho Eles vão ficar ligados aqui, essa marca Não, não Não, Scar A hora que a gente estiver no meio do mar Indo pro ponto ali da Vicos Tu spotas 11 milhões ali em Panagia Os caras correr pro lado oposto Panagia? Embaixo do terror ali, ó Porque o que eles vão pensar? Que tão, que eles estavam achando certo Pode ser É, então Essa é a minha estratégia Só que eu ia fazer lá na VS lá do Sul Pra, pela demora da atividade da volta do submarino, sabe? Sim Se eu tomar um minso aqui, eu vou ficar bom Ô Neto, sabe o que é que tu faz, cara? Tenta, compra o SVD e uma lancha, ah não, não faz com o carro Não, não vou com o carro, não é rápido É Mas segura, tem a minha lancha aí Vou lá no Easy Boys lá, Scar Esse pô, tô com dor Epa, o Paulinho aqui do lado Da onde? Pinga Tá pingado Paulinho? Ô, o 00 tá morrendo, então não tá aqui Ele tá pausado? Já foi Quer dizer Foi, foi Foi de base Apareada, eu já andei Puta que pariu O contato empataria, um quilômetro, sudoeste, Scar Eu vou com as quilômetros baixados aí Um quilômetro, sudoeste Eles tão em Celacano já Um, dois, três km, nada Tá bom Você vai ganhar uma conquista, 5 km Tá, mas por que diabos eles tão conseguindo acompanhar a gente até? Porque nós estamos na borda do barco Todo mundo aqui, né? Terror, agora é a torre lá O km veio e vai lá Na torre, pinga, mais ou menos Na torre, ali Na torre de cima de Celacano? Eu gosto também Vem por fora, vem por fora Por fora Eu tô tendo por fora, eu tô pra fora do carro É, não, o reboque tá com o bug Quando reboca o cara vai ficar tudo errado Percebe Nós távamos com o drone Talvez a gente tá seguindo Um pouco embaixo Vou lá pro ponto 2, viu? Se eu ergui com qualquer tiro Eu vou der logo com o carro tudo Quase com roupa de mergulho, né? Claro Eu tô com duas, pra ter certeza Os caras estouram meu SDV Estourou? Estourou O outro Ah, tá Só no meu rio por causa desse porrinho, cara Salvo minha vida Depois eu vou subir no YouTube e eu mando o link aqui pra você ver Cara, pega esse carrinho aí e vem pela praia Qual carrinho? Esse que você tá aí Vem só com o controle da areia da praia ali, entendeu? Porque vai dar uma negativa É porque eu tenho uma montanha Sim, então É porque se tu for pela estradinha Tu vai dar mal Não, eu coloquei longe da estrada Essa estradinha que eu falei que tu passou agora Eu tô longe E de chão Tô dando uma volta de verdade Deixa eu ver se tem praia o suficiente pra ele tá lá Vou que na praia qualquer coisa é só pro lado é nada Botei a gun aqui pra trás e pra cá Chegando Três caindo O que você vai fazer pra cá chegando pra qualquer bumbum? Você vai colocar ele no chão e depois colocar o veículo Sim Vim desse jogo Se você não a praia e o rampa não dá nem 40 por hora Tem uma explosão aqui, Pertes, cara Ah, eu pensei que tu tava com... Eu pensei que tu tava com o Kiren ou o Brawler, que é uma leve É um pergunto ruim que eu achei E a gente que me matou, deixou esse carro lá no porta do avião Calma que vai dar certo Robertinho, então tu tá na tua casa, mano? Tô indo aí buscar um negócio Tá bom que ele dá pra levar a faixa na mão Um e-mail Tô perdendo a análise de vista O Scar, você tem um anti-aero aí pra você sacar no Sala Camp pra ver se você pega o drone? Não, não Não, não Não, o Mestre Duarte tava com... O Mestre Duarte não É, o Mestre Duarte, quem que foi? O que foi? China? Não sei Duarte? É, o Mestre Duarte tava com um terminal, já roubei dele Se tava, já não tá mais E já tá lá, puta que pariu, tretando com os caras Ó, o Mestre Duarte tá aqui, ó Jato, jato Peraí, tá chegando na água O Mestre Duarte tá no jato, tá, Scar? Tá Não, mas o Mestre Duarte morreu Tá, tá nem salacrando aí Então vou descer o subalino Vou lá buscar a parada ali, mano, já volto Uuah Que lado, só Subalino na água Ficar de medo Ficar de medo Bola Tá ali, não, Paulo? Oi Tô chegando Falou já, eu podia ir com o Instagram. Uma revolva, né? Passando. Não vai sair nem volta pra cá, não. Olha o jato passando aqui. Você espotou o super endo. Aparece no radar? Aparece. Aí é pra me foder, né? Você tava fundando? Não, tudo aqui não dá pra fundar, não. Pegou. Mas fica na foto, no radar? Fica, mais ou menos. Ah, eu tava andando aqui, mexendo no Instagram quando eu vim. Tava pra fora da gruta. Boa! Gente pra morrer. Rapaz, eu tô até com um ler aqui no meu dedo já. Abra aqui, daqui a pouco pifa. Nossa, eu tô conseguindo se derrubar esse iato. Nossa, eu tô conseguindo se derrubar esse iato. Tá mais pro fundo aí no balanço. Oi? Tá mais pro fundo. Tá. Tá quase saindo um periscope pra fora. Hum. Que demais. O cara nem voltou mais pra cá. Raspei a barriga do sumário no fundo do mato. Tá aqui. Ó, já tá passando aqui. Bom, não é possível, né, cara? Não, não. Ele tá tirando de mim. Tira de mim. Bota no chão. Bota no chão. Solte o objeto. Carregar em... Foi? Foi. Calma aí, calma aí. Eu entrei aí, não. Entrou? É, sério? Aham. Eu tô dando dano aqui ainda, louco. Ah, foi agora. Caralho. Foi. Eu paro pra uma viagem de meia hora. Viagem... Caralho, é 4km, louco. 4km, 1km, nós estamos 18km por hora, agora quanto? Quanto é de minuto? Algo em torno de... 4km. Minuto. 10km. Não, não. 4km, 4km. Ah, uns 10 minutos. 3km. 3 minutos. Não, 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 não Obrigado. 70 metros de profundidade. 70 metros de profundidade. 70 metros de profundidade. 80 metros de profundidade. 60 metros de profundidade. 60 metros de profundidade. Tô 100 metros embaixo d'água? Tô. Mas tá a 60. Tá certo, aí tem que arrumar um, senão não dá ruim. Muito estranho jogar uma nessa free made. Mais 40 é estranho, né? É. Baixou o V-RAM, baixou o RAM. Que coisa deliciosa. Já pensou o arma bem renderizado rodando? Delicinha, cara. Que jogo, foda. E sem tanto burro de pedra, né? Você viu que eles fez o arma lá, o novo, dizendo que resolveu isso, né? Vai. Isso eu não gostei. Com a presidência, cara. E é mais pesado ainda do que esse arma. É? Eu peguei e derrubi. Quanto você pegou no Guilherme? Foi 99. Peguei no Ono, dei o Ono. Zé, tá pegando a festa. Zé, tá pegando a festa. Nossa, cara. Um tiro me levou três, cara. Dois, né, na verdade? Não, é dois, né? Só que eu perdoar os seis, né? Dois, tomou um peneiro. Relaxante o somzinho do Submarine. Nossa, cara, mas só tem recomposta. Só pico de curto. Só pico de curto. O que eu achei? Tem que ir pelo lado, né? O computador Phil tá bem pra cá. Só aqui, vai precisar. Deixa eu ver. Desviou, foi lá na... Vai lá na 9. Fazer a 9 de S-Bal, só de sacanagem. Tchau. Cala civil, 208, 146. Ah... Boa, toma! Ai, que vontade, bicha! Fiz em frente com 14 milhões de bots. No primeiro spawn do servidor, eu caí dentro da missão. Não, uma missão devaluatória. Cheio de bots. Eu spawnei no meio dos bots. Isso aí é de fuder, viu? Vino, Raul, já pegou Kaila? Hum? Pegou Kaila? Não. Por enquanto, não. Talvez não tenha ninguém suspeito no mapa aqui. Só tem outro spawn, né? Tem dois. Tem dois? Isso aí não, velho. Foi? Sim. Foi essa aí ali. O Borja foi na mesma bala que a sua. Não, acho que ele tomou o... Cópteros rostiços. Tem um carro! Não tem nada! Nossa, eu gosto do bicho aqui. Dos... bicho. Não tem uma missão original do jogo que o Submarine não, né? Da campanha? Acho que no original do jogo, da campanha não. Eu nem fiz uma campanha, na realidade. Eu fiz ela inteira. No momento eu fiz as DLC. Só a Marcas da Guerra lá que eu não fiz. Entendi. A Marcas da Guerra é muito fraquinha, né, cara? Parece introdução, né? Cara, a Marcas da Guerra tem uma história interessante. Pobre um ponto de vídeo, cara. Tem quase que tá boa, cara. A Marcas da Guerra, você sabe o que é a história dela? Não. É que acabou a guerra de Malda e ficou as... as ilhas ficaram minadas. Você tem que ir lá e pegar aquele tanque que veio numa DLC e tirar as minas das... das... das ilhas. Ele mostra o tutorial de como usar aquele tanque lá, eu esqueci o nome dele. Aí mostra as vítimas de guerra, tudo. Bacana. Outra história boa, cara. Nunca joguei, tipo, jogar, jogar. Fiz uma da DLC tanque, cara. A história do tanua arrepia também. É muito bem contada. Tanua e Guerra Civil. Eu comecei a fazer uma do tanua também, não aguentei. Segurando tanto tempo que abre que o... o TK vai entrar em uma proteção. TK vai ver sem fio. Aham. Acendo a luzinha de proteção aqui. Vai apertando... tem um no shift e tal. Vou apertar de novo pro outro. TK de um Bluetooth pra... eu ando com uma mochila de vez em quando, aí isso é bom. Como é que você usa pra estudar? O que que você faz? Primeiro, civil mecânico, velho. Hã? Segurando civil mecânico. Caralho. Só que você fez todos os cabos já, né? Já. Ah, pô. A parte mais difícil já foi, então, teoria? Não, eu já concluí. McFlu? Trabalho com qualquer armamentaria de molde e sopro, os caras da quadra. Isso aí é da hora, hein? Fabrica... faça detergente, fabrica tudo tanto, sobretanto. Isso aí é da hora, hein? Aqui na minha região, paga porra nenhuma, mas... Cidade de Cidade de onde? Maranhão. Então, terço do valor. Eu moro de Maranhão, na verdade. Eu moro aqui desde os 9 anos, só que eu sou goiano. Não, o cara aqui não paga bem esse negócio. Paga. Por isso que eu tô aqui, eu tô com 1 ano e 8 meses na empresa. Ficar uns 3 anos aqui, fazer a carreira mesmo. Pra explicar a mão, né? Eu moro aqui em Curitiba, Curitiba é tipo... Direto nós pegamos os tempos da Fiesta aí, pra fazer a manutenção pra gente. Os caras ganham, passam 3 mil e levam 20 mil. Sim. Só pela proposta. Nem é tão puxado o serviço. Hotel, tudo pela empresa. Carro. Vou dar um pouco pra conhecer, cara, da tua área fora da região aqui. Bacana. Aí, Sampa. Sampa já foi uma vez pra fazer visita na... Na home? Fabrica lá. Torre em CNC. Sim. São Paulo é possivelmente melhor ainda, cara. Mas Curitiba é... Cara... Eu sou no interior do estado, sabe? Uhum. Cara... Pra quem trabalha com isso, eu tinha muito... 400 metros. Tá acabando. Tem um cara que tem uma oficina de ferramentaria e tal. Uhum, é bom. Ferramentas. 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 Da hora. Essa empresa é grande pra caralho, é tudo tanto. Tem ferramentaria. Tem... Caldeiraria. A gente... Se der�... Se derrubar... Se derrubar. E a gente tem caldeira aqui dentro. Ah... Mas é perigoso pra caramba, né? A raiva. Eu trabalho de costas pra essa porra, cara. Dá um medo do caralho. Sacode o chão quando vai ligar. É bacana. Esse espirna de ponteirão. Vocês mexem com o que? Gás? Vapor. Você que você mexe com o que faz? É... Fogo. Então, fogo de três andar. E lenha? Ou gás? Lenha, lenha Mesmo assim a cadeira de vapor se estourou Não, não, porra Remessa o teto lá, agora vamos luz daí Tinha um pinguinho de umidade aí Sacanagem que é uma ladeira pra subir aqui Puta Os caras acham que desistiram de nós Acho que sim, estão tudo aqui, eu estou enrolando eles aqui Agora o porra Porra, 200 metros de ladeira acima Faz a volta pronto Estou chegando num ano menor Mata aí Boa Alguma coisa aqui Opa, uma vez que estou Mãe, dá uma paz pilotar esse aqui que deu sono Eu estou com um rabo muito útil de café Caramba, pegar cedo não é? Pega, não é de seis pra sair seis Fez uma hora de almoço Três? Caralho Não é muito ruim não, velho? Aí pode ter pouco custo de fuma Cara, três horas de almoço Eu não bato ponto, então minha hora é totalmente flexível Se eu quiser entrar sete pra sair cinco, cai a hora do almoço Fica pra duas horas, por exemplo Caralho Porra, pra mim eu prefiro ficar meia hora almoçando e chegar mais cedo em casa Nossa Pra mim é tempo perdido Nossa, eu viajando conversando com você, eu já estou longe de lugar Eu estou tentando traçar a borda do lugar mais fácil pra subir Porque aí é o lugar mais fácil Vou deixar o palmoço dentro da água O que se vira pra sair daqui? Se dropar o submarino na água alto, ele explode? Dropar como assim? Para drop Um para drop e um paraquedas Sem o paraquedas Ah, ele sim Ele explode, né? Pode, pode, feio Daqui a pouco eu vou testar E aí, deu certo? Estou chegando pra depositar Até agora? É, cara, é Sem o marco de deposito Estou matando o Marco Velli e companhia aqui Espera aí, estou... Estou pegando na cozinha Quebrando na raiz Aí a panela Merde, merde Oi Pegar a caixa, descarregar Quanto vale? 100 real Vamos lá, senhores Eu tenho 100 metros pra subir morro acima Com uns bilhões Sabe qual é a caixa? Com a caixa e tudo Dando bem desagradinho É uma pontinha do mapa Ele está lá no ralo de ano Se aparecer a gente aí, eu vou te falar Eu falo, mas o cara está... Está falando Nunca vi ninguém vim pra cá Não vai Está com o lado de Hello Jump Não sei se você está cagado Quer dar, está na onde, esquerda? Espera aí, eu vou esperar eu entrar na área Eu vou vacilar Deve ser lacano, mas já vou sair Ah, vai sair também? Aham Ah, nem tem área Tirou a área de lá Tiraram a área Olha, vê onde tem inimigo aí pra cá E dar uma rachadona Pergo está limpo Sei lá, cara Polo está limpo Aeroporto está limpo Aeroporto está limpo A comida está limpo Zarus está limpo Aeroporto de terra Zarus, Zarus está limpo? Zarus está limpo Tinha cara, velho Agora linha Vamos lá em Orocaste Nossa Dois bot Já era Aeroporto de sol Ah, mas não tem bicola não Tem, o Ori no meu Ori Orocaste, será que saiu? Ainda dei duas horas Ah, saiu 11 milha na mão Tchep Deu? O cara não vai entender nada Depositado Manda pra quem? Ah, tá Um milhão pra mim Um milhão pra você Deu a vaga Deu a vaga Deu a vaga E o resto da coisa Você está com um código de dinheiro aí? Eu estou com 20 20 milhões? Aham O que é que está precisando? Para a vaga Você está precisando? Se quiser dar os 2 milhões Do jato que eu gastei Está ótimo Valeu Olha o helicóptero O helicóptero OX indo para vocês aí Voltei Perdemos dinheiro aí É sério Eu fui sair e tinha cara Comperando É sério É mole Eu até vou ter prescindido Para você Ah, tá Boa, cara O Havanes gelou Agora na cabeça O helicóptero OX está indo Valeu O Neto Está esperando para sair daqui Não, eu já estou chegando lá Vou cair lá em percos Se foda Eu quero entretenimento Com toda essa coisa Vou pedir um L aqui Tem uma gravação Essa eu vou subir Ben, é Obrigado.